Então vamos fazer o seguinte, por falar em break, só pode parar aqui meu amigo Tá parecendo que tá carregando a mudança do cenário aqui Vamos botar a música na conversa, então vem pra cá MC Alan Olha só o que elas fazem, quando chegaram no quarto, vai delícia, vai delícia, vai delícia, vai delícia Elas dá beijinho, dá carinho, olha só o que elas fazem, programado jacaré Vai delícia, vai delícia, vai delícia, vai delícia Mas é o Alan do boladão, olha só o que elas fazem, quando chegaram no quarto Vai delícia, vai delícia, vai delícia, vai delícia Vou te dar meu papo reto, vou dizer como é que é, é o MC Alan, programa do jacaré Vou mandando um forte abraço, olha só a picadilha, meu empresário tá o Carlão e também o meu DJ Giba Namorado, é esse Vic Giba E aí carioca, tranquilão? Beleza, boa Meninas, gente, eu quero vocês aqui, chamar essas meninas aqui pra mim, fica aqui ó Fazer um negócio gostoso, vem aqui Vamos fazer assim ó, a minha música fala de mulher, entendeu? Essas meninas são gatinha, olha só o que elas fazem, programado jacaré Vai delícia, vai delícia Vai delícia, vai delícia Mas é o Alan do boladão, olha só o que elas fazem, programado jacaré Vai delícia, vai delícia Vai delícia, vai delícia É desse pique Edmênese Aí MC Alan, pode trocar o microfone aqui Alan, vou dar um outro microfone pra você Segura esse aqui, aí valeu meu velho, obrigado Diogo, segura aqui, segura aí por favor Ô Alan, como é que tá meu velho, seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo, primeira vez aqui né? Primeira, primeira vez Por isso que tá tremendo, olha, o bicho tá parecendo bambuzal naquela tempestade, né? Não para de tremer É rapaz do céu Ô Alan, e tá há quanto tempo cantando funk? Tô já há quatro anos e meio aí na pista Quatro anos e sucesso total, né? Graças a Deus, estamos andando aí, tá bom pra caramba E qual é a sua região? Eu moro ali na Zona Sul, perto do Guarapiranga Zona Sul, grande abraço pra todos aí da Zona Sul E audiência e programa lá em Assisto, todo dia Obrigado viu gente, obrigado pelo carinho Mas aí quando você estiver lá, dá mais uma reforçada Se estiver fazendo shows, dá mais uma reforçada Programa do Jacaré, canal 48, UHF O pessoal pensa que pega em... Ah não, precisa ter antena por assinatura e não sei o que Não precisa nada disso não É UHF ou então no sinal digital Que é o sinal gratuito pra todo o Brasil Você sintoniza o programa do Jacaré, viu? Alan, e é o seguinte, como é que tá? A aceitação, a rapaziada tá... Tá bom, tá bom, tá tudo quanto é lugar Tô fazendo show aí, graças a Deus Tô andando em tudo quanto é lugar Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste Daqui a mais um tempo aí vou viajar pra fora do país Aí, maravilha, vai representar Vai representar o nosso país lá fora, né? Lá pra fora, se Deus quiser Maravilha, aí como é que faz pra contratar você? Contratar, deixa eu pegar essa colinha aqui Manda ver, vai lá, manda ver Deixa eu te ajudar aqui Pra contratar aqui, se procura no 78371766 Ou no 84-15132 Procura meu empresário DJ Carlão Tá, lembrando que o DDD é 11, viu gente? O pessoal pode ligar pro 78371766 E contratar o Alan, né? O MC Alan Quer mandar um alô pra alguém aí, Alan? Fica à vontade Vou mandar pro meu empresário Carlão Pro Guilherme, que é meu produtor Meu DJ Giba Mandar um forte abraço pro DJ Marquinhos DJ Marquinhos tá assistindo televisão Tá assistindo nós aí ao vivo DJ Marquinhos, forte abraço É o cara que produz minhas músicas Manda voz pra ele, produz Um forte abraço, Marquinhos Um abraço pro D. Jogo Santos Que é meu parceiro também, rapaziada aí Maravilha, maravilha Rapaziada do Júlio O Edinho, o Diogo e o Omar Ô, Alan, vamos fazer o seguinte Fica aqui, vamos Eu só vou ali pra despedir dos nossos telespectadores Tranquilo Aí você canta a nossa saideira de hoje Canta mais uma música pra encerrar o nosso programa hoje Tá bom Beleza? Beleza Sucesso pra você, viu? Obrigado mesmo, vocês também Obrigado, valeu, Alan Gente, beijo pra cada um de vocês, viu? Obrigado pelo carinho Você de qualquer parte do Brasil Que acompanhou o nosso programa Ou acompanha todo dia Obrigado, viu? Obrigado de verdade Valeu, beijo no seu coração, viu? Tchau, tchau, Carioquinha Tchau, Simone Tchau, diretora Aos meus amigos câmeras Obrigado, viu, gente? Tchau, Edinho Diogo, Omar Grande abraço Tchau, Mari Priscila Tchau, meninas Beijos Tchau, Show Black Tchau, Toddinho Tchau, tchau, gente Vamos encerrar o nosso programa hoje Com esse menino Que é uma humildade em pessoa também E merece fazer muito sucesso Viu, Alan? Mais uma vez, viu? Leve o nosso abraço pro seu pessoal lá Tchau, Brasil Tchau, gente Quando eu cheguei no baile funk Tava aquele clima bom Camarote reservado Tinha um whisky e chantão A menina rebolando De vestido tinha um fia E pra querendo tava Uma lady, uma moreninha A mulher ficou em casa Eu comecei a beber Sabe o que tu fala, gente? Amor, desculpa Eu te trai foi sem querer Te trai foi sem querer A bebida foi mais forte Que meu amor por você Te trai foi sem querer Te trai foi sem querer A bebida foi mais forte Que meu amor por você Sabe por que de de jiva? Quando eu cheguei no programa do jacaré Tava aquele clima bom Camarote reservado Tinha um whisky e chantão A menina rebolando De vestido tinha um cia Me pra querendo tava Uma loirinha e uma japinha A mulher ficou em casa Eu comecei a beber Sabe o que aconteceu, amor? Te trai foi sem querer Te trai foi sem querer A bebida foi mais forte Te trai foi sem querer Te trai foi sem querer A bebida foi mais forte Que meu amor por você